Essa escola no bairro Santo Agostinho foi a primeira a agendar a vacinação. Aqui cerca de 300 meninas serão imunizadas. Até o ano passado, a campanha abrangia idade entre 11 e 14 anos. Para este ano, crianças a partir de 9 anos serão imunizadas. Para as meninas, a importância da vacinação contra o papiloma vírus está na ponta da língua. Contra o câncer no colo do útero. A gente sabe que é importante para a gente salvar, para não ter doenças lá no futuro. Esta é a primeira dose, mas é preciso tomar as três. A primeira dose acontece na escola, a segunda e a terceira dose são no posto de saúde. Daqui a seis meses a segunda dose, daqui a cinco anos a terceira dose. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são cerca de 500 mil meninas em todo o estado. A expectativa é que 80% deste público seja imunizado. Além das crianças e adolescentes, mulheres com idade entre 14 e 26 anos portadoras de HIV também estão no foco da campanha. A vacina contra o HPV está disponível em todos os postos de saúde do estado. Já a vacinação nas escolas vai depender da demanda de cada prefeitura. Se o município entender que esta é a melhor forma de acesso, a Secretaria de Saúde faz o agendamento direto com as escolas.